Olá, eu sou o Lieber Rodrigo Kitnet HQ E o Quash Qualigodun Você não consegue nem falar isso com um sotaque que não seja carioquês, né? Ainda que o cara seja paulista Deixar isso claro Eu não vou entrar no mérito, porque eu sou ignorante completo Professor Rodrigo, por favor, apresente aí o senhor... Não, eu também, eu tô longe, longe de ser um conhecido de samba Afinal, o samba não é metal O meu esquema é heavy metal Mas... Metal Pai Satã, né? Mas o Edu Niran Barbosa O cara que fez Quash Qualigodun Quash Qualigodun É foda O cara é muito foda Porque assim, ele conseguia Nas músicas dele, nas letras dele Mostrar como que era São Paulo Naquela época, né? São Paulo dos pobres Dos caras que moravam na favela Dos caras que moravam na rua Dos caras que a única diversãozinha que tinha era fazer um sambinha ali na casa de sei lá quem E daí você tem o Roger Cruz e o David Kalil Que decidem... Puta... Extrapolar A partir das músicas... Extrapolar as músicas Do cara... E ficou bom pra cara Ficou muito bom E daí começa já com a saudosa maloca Se você nunca ouviu essa música Como eu também não tinha ouvido Quer dizer, já tinha, mas... Como líder também não tinha, cara Aí eu comecei a ler o Gibi Aí eu falei Não, eu vou botar a música Aí eu escutei a música, li a letra E daí fui ler o Gibi e falei Puta que tesão Que você fez uma leitura diferente da minha Eu também, eu sou ignorante completo do samba E eu ganhei o álbum, né Na verdade eu achei o barato porque o grande parceiro Roger Cruz, assim, mandou... Deixa eu mostrar isso que tem que... Como é que é? Ostentação Ostentação Ele me mandou autografado Roger, obrigado Mandou autografado, assim lindo Daí eu recebi de tarde, abri e eu comecei a ler direto E eu não conheço nada do Donirano Tipo, tem um texto... Mas se conhece, só não sabe que é do Donirano Tem um texto que o Cinei Gussmann fez aqui, uma apresentação, assim, né Sim Mas não tem detalhes, assim Eu não conheço a música, não conheço a obra E eu tive acesso, então, só às histórias em quadrinhos Sem tanta perspectiva E, cara, é doído Funciona muito bem E daí quando você lê a música Muito bem Quando você lê a letra da música O que o Roger Cruz e o Calil fazem É aumentar a letra da música Então na letra da música ele cita o Mato Grosso E o Joca Que aqui ele fala que é Doca Mas não sei direito o porquê Ele cita na música Aqui ele explica Ele faz a biografia dos caras O porquê que o... Que o Mato Grosso chorou O porquê que o Joca, Doca, saiu, né E ele explica a dor dos caras E o mais bacana de tudo É que isso não é um spoiler, né Na última página No último quadrinho Ele começa a canção Isso é muito massa É, a primeira frase A última frase do quadrinho É a primeira da música É muito legal E daí, cara, é maneiro Isso é só a primeira Depois a gente tem o Ernesto Sabe aquele que nos convidou para um samba Ele mora no Braz? Por que que ele convidou a galera para o samba? E por que que ele não foi para o samba? É muito... Cara, é muito bacana É muito divertido Logo depois tem a história lá da... Do Mané e da Inês Que aqui é Mané e Mar Inês É, que aqui é Mar Inês Né, que na... Se você ler a letra Esqueci o nome da música, mas... Era... Cara, também esqueci Esqueci o nome da música Mas enfim Se você procurar lá por Mané e Inês A Donirão você acha? E a Donirão você encontra É... Daí ele explica o porquê Que a Inês saiu de casa Porque essa é a letra A Inês saiu de casa E... E deixou o cara lá perdido Aqui você descobre o porquê Que ela saiu de casa Cara, então ele... Ele pega a letra E amplifica as letras Né, então... Puta, fica... Muito show de bola Né, o que aconteceu lá no Braz Que é a última... A última das histórias e tal Na festinha do Braz Cara, é muito bom É muuuuuito bom Eu gosto assim... Tem que falar da arte Do Roger Cruz e do David Calil Pelo que entende A arte é só do Calil O Roger fez os desenhos Ele fez... O Roger fez os esboços Toda a arte do Calil Cara, a arte tá do caramba É... Puta, é alucinante Sem... Os diálogos estão... Porque o Donirão Barbosa O texto Ele fazia... Como as pessoas falavam, né? Uma baita de uma reiva, né? Da próxima vez Nós não vai mais Tudo com uns is, uns us perdidos e tal É um jeito mais... É... Oral, né? É... É o jeito que o pessoal fala, né? Oralidade... É o jeito que o pessoal falava naquela época e tal, né? Na... Naquela... Naquele local E o... O Roger Cruz chega ali, ó E fala do mesmo jeito As gírias que usam... A cadência dos diálogos... Cara... É... É muito bom É bem legal E eu acho divertido O que eu gostei é que é assim É uma história triste E uma história alegre Uma história triste E uma história alegre É... E daí a gente brinca, né? O pessoal... Eu não entendo nada de samba Mas em algum lugar da minha vida eu ouvi Que um samba você faz com uma boa tristeza Sim... E daí os caras falavam Que é que nem a vida Você faz com alegria e com tristeza E o samba é isso, cara Você tem aquele ritmo alegre Você tem lá... Mas tá falando do cara que perdeu a casa, né? É... Saudosa maloca e os caras perderam a casa É a foda Você perde a casa Você tem condições de vida precárias Mas ao mesmo tempo Você tem a festa de juntar com a galera Pra fazer a feijoada Fazer o sambinha e tal Pra curtir o sambinha Você tem o amor... Cara, o amor perdido é de lascar, cara É doido É doido Você chegar em casa Não encontrar a mulher E pensar... Pô, tá tudo bem Não sei o que Daí o tempo ir passando E você não... E ela não volta E o cara vai na rua procurar Vai na... Delegacia E os caras tão cagando Terem se dar conta Até eles descobriram o que aconteceu Cara, é muito bom É bom mesmo Os caras mandaram muito bem, cara Cara, eu... Eu achei... Nota 10 Tipo, compra... Eu... Daí esse esquema... Você tem o esquema de... De ouvir as músicas E eu fui mais descuidado Eu peguei só o álbum É, eu ouvi as músicas Eu acho que ouvindo... Deve... Deve complementar um ou outro Assim... Eu escutei ali uns... Os trechos, cara Complementa assim... É revisitar, né? O Adoniran Ou no meu caso Descobri o Adoniran Então o trabalho... Os dois estão de parabéns, hein? O Roger e o Davi Parabéns mesmo E acho que é isso aí Se eu fosse você Eu compraria o Quaste com a Liga do... É, eu também Eu ganhei nem presente Do autor autografado E não te empresta Chato, né? Então é isso Galera, bom fim de semana Tudo de bom A gente se fala...